Sejam bem-vindos a mais um IAUCAST e Pesquisas, é o nosso quadro que analisa pesquisas do Instituto IPPI, que é um grande parceiro nosso aqui no IAUCAST. Até a eleição, muitos municípios, a gente vai estar acompanhando, analisando a evolução, os números. Lembrando que o Instituto IPPI cravou todas as pesquisas para o governo do Estado na vitória do governador Rafael Fonteles e tem acertado quase todos os municípios. Bom, esse episódio é sobre Timon, saber quem está ganhando, quem está perdendo, quem está em empate. Acho que vai ser bem interessante. Deixa eu dar bom dia ao professor Jefferson. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você ou como estiver assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem. E agora no Maranhão. Agora começamos essa nossa jornada fazendo o Maranhão também. Eu acredito que até o final dessas eleições a gente vai partir também para outros estados pela evolução da tecnologia, a evolução das ferramentas com como fazer. Certamente o Ceará também. Já temos propostas para entrar no Ceará, Maranhão, Piauí. Aqui no primeiro link da descrição vai estar o link de descrição do Instagram do Instituto IPPI, onde você pode conversar com o comercial do Instituto ou pela Estação I também, caso você queira ter essa análise dessas pesquisas. É só falar aqui no direct com a turma que eles respondem. Vamos lá, vamos começar. É a primeira de Timon? A primeira de Timon, a primeira do Maranhão. É a primeira do Maranhão. É verdade, parabéns. Vamos começar então. Pesquisa IPPI Timon. Está aí, pesquisa quantitativa Timon, maio de 2024. Vamos olhar agora a ficha técnica, colocar pesquisa quantitativa. Pode passar aí. Olha, especificações técnicas. Ela foi coletada de 25 a 27 de abril. Eleitores com 16 ou mais de idade. O que é de prática que toda vez a gente faz. Entrevista face a face, ou seja, cara a cara. Face a face. Não é pelo telefone, não. Cara a cara. Dá para fazer pelo telefone? Dá. Mas é muito mais confiável. Bem mais interessante. Porque aí você consegue, inclusive, ver a questão de bairros direitinho. Tem muita gente que se engana, ou por falta de conhecimento sobre isso mesmo, ou no achismo. Que dá para fazer. De fato, não dá. Bom, nível de confiança 95% divulgada. A partir de hoje já pode ser divulgada. Desde ontem, na verdade. A gente vai divulgar neste dia 14, às 8 da manhã. É 14 e meia-noite já. Na virada já a gente vira. Bom, continua. Aí são as amostras, né? Zona urbana e zona rural. Zona rural é grande lá, né? Zona rural é grande. Não é maior do que a zona urbana, não. Mas o rural acaba sendo grande para uma cidade como Timor. Tipo o quê? Eu falo aí. Acho que é 14%, 15%. Vamos lá. Deixa eu ver aí. Continua com a gente, por favor. Especificações técnicas. Nome do contratante é particular, mas vai estar disponível caso queira, né? E PPI tem 25 a 27 de abril. Margem de erro 4,19 para mais ou para menos. Por que é maior aí? Tem alguns municípios que são 2%? É, aí depende do tamanho da amostra e do tamanho da cidade, né? Timor hoje é uma cidade com quase 200 mil habitantes. Então você pegando uma amostra de 500 dá uma margenzinha de erro um pouco maior. Não que atrapalhe com relação a estudo, mas certamente é uma margem de erro aceitável para hoje ainda. Vamos lá. Vamos na próxima. Está aí. Avaliação dos problemas da cidade. Lembrando que isso é bom e importante quando o Instituto coloca essa pergunta. Ela traz muito um reflexo de gestão estadual no município e do município, né? É, ela traz o sentimento da população com relação ao que de fato é uma prioridade para o gestor. Então quando você vê que o maior problema é segurança ou é saúde ou é calçamento, aquilo pode nortear certamente os encaminhamentos até de campanha. Então é uma das informações mais importantes, diria até a mais importante para esse momento. Aonde está a dor, né? Aonde está a dor de cada um. Em geral essa dor, ela é mais ligada ao governo do estado? É mais ligada à prefeitura? Depende do gestor, né? Depende do gestor. Tem que saber o que essas pessoas acham. Então vamos lá. Coloca na tela. Avaliação dos problemas da cidade de Timão. O que é que dói mais em Timão? Tela Xirra. Segurança pública, 34%. Aí, é bem ligado a governo, apesar de tudo, né? Apesar de sempre recair um pouco no prefeito, mas é linkado muito esse problema a governo. Governo do estado, né? Até por conta da operação em si militar, de polícia civil, militar. É um arcabouço estadual, né? É, tem a guarda municipal de Timão, mas certamente muitas das pessoas acreditam que é algo ligado mais à governo. Aí você vê os problemas de saúde que se misturam estadual e municipal? Isso. Olha só, problemas de saúde junto com calçamento e asfalto, eles estão... E ainda tem também saneamento básico. São três dos problemas aí que, tirando segurança pública, que é mais a nível estadual, está linkado com problemas da cidade de Timão. Então, certamente, esses três pontos juntos aí são os encaminhamentos para a campanha de qualquer candidato. Tá aí, olha. Coloca a tela Xirra para mim, por favor. Olha, tá aí. Saneamento, 12%, não sabe, não apenas 6%. Limpeza pública, nesse aspecto. Limpeza pública, em limpeza pública, coleta de lixo, é um ponto positivo, né, para a prefeitura? É um ponto positivo para a prefeitura, porque está níveis abaixo dos 5%, que, em geral, é algo que é natural da pessoa dizer que é um problema, né? Corrupção 0,40%. Pois é, então, corrupção aí não está sendo, para as pessoas, um problema maior. Eu não sei se porque já estão acostumados com isso. Ou por não lembrar dessas histórias. Ou por não lembrar dessa situação agora, né? Então, de fato... De fato, não deve ter algum escândalo, por isso também não lembram, né? Pelo menos, por enquanto, parece que não. Vamos lá. Continua, Timão. Próximo slide, por gentileza. Segurança Pública, agora a prefeitura. Só volta lá, volta lá naquele... No cenário de piores dores. Qualquer candidato ou pré-candidato que venha disputar a eleição em Timão, para mim tem o top 3 ali, o top 4, para onde a campanha deve ir, como deve ser tratada na televisão, no rádio, nas campanhas digitais, focando muito nessas dores, né? É, nós fizemos essa pesquisa para a gente fazer essa primeira verificação no Maranhão. E, em geral, a pesquisa serve para sentir as dores e fazer os encaminhamentos. Então, em geral, quando você olha problemas da cidade, em geral, você tem sempre ali 2, 3, 4, 5, que é o ponto-chave para os candidatos começarem a trabalhar. Ou seja, vão ter que colar no governo para resolver o problema de segurança pública, né? Cola no governo e procura a IPPI e pesquisa para poder dizer se está dando certo. É verdade. Vamos lá. Agora sim, vamos saber como é que está Timão, quem está na frente, quem está atrás. Primeiro cenário em Timão? Vamos ver, coloca na tela, quem vai ganhar em Timão? Aí, para vereadores. Para vereador primeiro. Tela chia. Agora, o boi é que 63% ainda sequer sabem quem vai voltar para vereador. E é sempre assim, né? Em cidades maiores, inclusive, como Timão, isso acontece de fato. As pessoas não estão muito preocupadas, às vezes, nem com eleição. Imagine com vereador, né? Top 5 ali, vamos ver. Top 5. Coloca aí na tela. Cheia aí para mim, por favor. Kaique, 2%, né? Irmão Francisco, 1,40. 1,4. Jorge Passos. Thales Joaquim, 1. É bem, né? É, aí todos a citação de duas ou três pessoas, né? Em geral, o vereador é sempre bom aparecer na lista. Mas não é definitivo, né? Mas não é nada definitivo, porque às vezes as pessoas não sabem nem quem são os candidatos. Então, quando vem o nome do candidato, quer dizer que alguém lembrou sem nenhum tipo de estímulo. Isso quer dizer que o nome dessa pessoa já é certo naquela região. Está bem cotado, como a gente fala. Está bem cotado, mas que vai ser eleita já tem outra coisa, que tem coeficiente eleitoral. Agora a gente vai para a primeira espontânea, correto? Agora nós vamos para a primeira espontânea. Vamos lá, espontânea. Primeira espontânea na tela em Timão. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Timão? Espontânea. Olha, chama atenção. Em 53,95% não sabem, não opinam. Isso para prefeito, imagina para vereador. Foi por isso que a gente vê aquele número grande para vereador, né? Então é normal, é um número aceitável. Mais da metade, um pouquinho das pessoas, ainda não tem um nome na cabeça sem estímulo. Vamos lá, tela cheia aí, vamos ver. Dinaí Veloso, 17,15% na espontânea, larga bem na frente, né? Apareceu bem na frente, 17,15%. Agora ela é a prefeita, e as pessoas, 17% sabem que ela pode ser, inclusive, candidata de novo. Certamente apareceu bem nessa espontânea. Aí vem deputado Rafael, que tirou o leitor agora, deputado Rafael. Não tem leitor, né? Deputado Rafael, 11,90%. O comandante Schneider, né? O comandante Schneider, que tem o recall ainda das últimas eleições. Tem o recall da eleição passada. 7,30%. Henrique Júnior, 7,20%. Os três muito embolados. Na espontânea, eu ouso dizer que os três ali, empate técnico. É os quatro, né? Dinaí, Rafael, Schneider, Henrique. Ah, é os quatro, no caso. Todos ali, diferença é 10%, é grande na espontânea, mas às vezes quando estimula, a coisa embola. E é o que acontece. Ninguém, 1,20%. Brancos e nulos, 0,90%. Luciano Leitor, ainda lembrado, com 0,20%. Socorro Raquim, ainda lembrada, 0,20%. O Tourinho, 0,20%. Aí a análise é que existem quatro candidatos, de fato, bem cotados e que aparecem bem na espontânea. Esse bolo, quando divide para quatro, fica pior, né? Fica pior, fica difícil, porque é disputado aí quem apoia quem, quem vai sair, o outro fica. Quem é que vai somar de vício, ou quem é que vai estar no grupo, ou quem é que vai retirar a sua candidatura. Quem gosta de política e números. É um prato cheio. É um prato cheio para ficar discutindo. Vamos agora para estimulado em Timão. Se a eleição fosse hoje, essa é quando você coloca o disco e aparecem os candidatos, né? Bom, se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem estes, que aí você apresenta a todos, quem você votaria para a prefeitura de Timão? Olha aí, o deputado Rafael, com 23,20%, com empate técnico, com o Dinaí, com 20,1%, com empate técnico de Henrique Júnior, com 20,30%, se a gente considerar 4%. 4%, aí, inclusive, se forçar um pouco a barra, o Schneider ainda chega perto. É, porque se a gente colocar 4 para cima, 4 para baixo, né? É, vamos lá. Os 4 estão embolados. Os 4 estão embolados. Mostra a força do Henrique, por exemplo, que estava com 7% na espontânea, pula para 20, e mostra a força do Rafael, que saiu de 10 para 20. Mais estimulada, mais lembrada, né? É, então, mas, no geral, você tem 3 candidatos aí embolados, que é o Rafael, o Dinaí e o Henrique, com o Schneider correndo por fora. É, quer dizer que nessa o Schneider está correndo na paralela. Nessa ele está correndo na paralela, é. Rapaz, mas está muito embolado. É, olha, não sabe, não opina, né? Não sabe. Está 15%, é, 13%, então pode fazer a diferença. Pode. Se, de repente, essas pessoas mudam de ideia... É, tem 13% de pessoas que ainda estão soltos. Que ainda estão soltos. E, ó, vou falar a real, viu? A gente estava estudando sobre isso no final de semana, e foi visível ver a quantidade de jovens que foram fazer o cadastramento para votar. Então, é um público, um nicho muito importante que pode fazer a diferença, né? Muito importante. A quantidade de jovens com 16 e 17 anos que podem votar... Pela primeira vez. Pela primeira vez, que certamente ainda não pensaram sobre o político, pode decidir uma eleição como essa. Estão na internet, não estão nem... Estão vendo, de repente, veio ir pesquisa, veio ir orquestra. Olha, vou me interessar, vou lá votar. É. Vamos lá, então. Qual é o próximo agora? Próximo cenário. Coloca na tela, é para mim. Se as eleições fossem hoje, os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Qual é a diferença desse cenário para o outro? Esse, nós tiramos o Henrique. Sai Henrique Júnior. Sai o Henrique Júnior. Olha, ele sobe, né? O deputado Rafael vai para 27,70. Isso. Dinaí continua muito consolidado. Dinaí fica o mesmo voto, praticamente o mesmo voto, se não for o mesmo. Ou seja, os votos do Henrique migram... Está indo para o Rafael e para o Schneider, um pouquinho para o Schneider. Mas não vão para a Dinaí. Mas não está indo para a Dinaí. Então, é uma composição que não serve. E, na verdade, foi uma polarização, inclusive, da eleição passada, né? A diferença da Dinaí para o Henrique foi 300 votos, uma coisa assim. Então, foi uma diferença muito pequena para a cidade. Foi para o Schneider, no caso. O Schneider perdeu para a Dinaí por 300 votos. Foi. E era aquela polarização... Ah, perdão. É aquela polarização que tinha do Lula a Bolsonaro, né? Estava bem isso. Deixa lá, deixa a tela cheia para a gente aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Disco 2 tem, deputado Rafael, 27,70. Dinaí, 21,80. Schneider, 18,9. Não sabe, não opina, 15. Mantém alto. Ninguém, 9,10. Brancos e nulos, 7,20. Vamos para o disco 3 agora. É até coerente, né? Não sabe, não opina, se manteve com 13,15. Porque, na verdade, você tirou só um candidato. Você não botou um candidato. Vamos lá para... São quantos discos, Zé? São quatro discos. Vamos para o último disco. É o terceiro agora. É o terceiro agora. Agora a gente tira o Schneider e põe o Henrique. Tirou o Schneider. Colocou o Henrique. Rafael continua. O Schneider emigrou para lá, para ele. O Schneider, na verdade, vai para o Henrique, ó. É. Ele vai para o Henrique. Deputado Rafael, 27,30. Henrique Júnior, 26,30. Dinaí Veloso, 20. Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho, mas continua ali. Mas com a margem de erro, se a gente considerar para mais ou para menos, praticamente todos empataram. Aí empatou. Aí empatou de vez os três. Então... Dinaí, Henrique Júnior, deputado Rafael, Henrique Júnior e Dinaí. Lembrando que a Dinaí tem uma vantagem por ser a prefeita. Ela é a prefeita. Ela é a prefeita. Tem muita coisa que pode ser feita. A gente está há cinco meses ainda da eleição. Há seis meses. Há cinco meses. Tem muita coisa para rolar. Então, se torna mais embolada ainda. Pois é. Mais embolada ainda. Vamos para o disco quatro. Vamos lá. Se as eleições fossem hoje, você votaria em quem? Quem é que sai aí? Aí, a gente fez esse cenário por especulação. Especula-se muito quem é que vai apoiar quem. Ah, essa é interessante. É os prefeitos e os vices que estão aí. Então, vamos lá. Prefeito Henrique Júnior e vice-comandante Schneider. Aí, para onde é que eles vão juntos? 30,30. Olha. O deputado Rafael, com a vice-socorro aqui, vai para 26,20. 26,20. Prefeita Dinaí, com o vice-pastor Davi, vai para 23,50. Ou seja, ainda todos embolados. É, eu digo que o voto da Dinaí se manteve. Foi de 21, 22, 23. Isso é bom porque é consolidado, né? São os votos dela. Então, isso é bom para ela. Vai a questão de tentar conquistar os não-sabe-não. Agora, o desafio, acho que de qualquer um dos candidatos em Timon, é colocar e dar um abraço nesses 11,60. Com certeza. De 11 a 15% são os que não sabem ou não opinam. Representa o que em Timon? Nos válidos? Nos válidos, acredito que em torno de 12 mil votos por aí. 10 mil votos. Vai ter que andar muito. É muito o voto. São 180 mil habitantes, deve ter 140, 150 eleitores. É isso mesmo. Entre 10 e 15 mil. 10 e 15 mil votos. Olha, me surpreendeu muito, muito. Aqui a gente tem o costume de não ver antes, pelo menos eu não quero ver antes, para até... É, eu acabo vendo que eu vou fazer o relatório, mas eu também achei muito interessante. Se era para a IPPI estrear em Timon e a gente, de fato, patrocinar essa pesquisa, foi um dos melhores resultados. E assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a esses números, até pela respeitabilidade do professor Jefferson, doutor, professor da Universidade Federal, o tipo de jornalismo que a gente faz aqui no Yael Cash, com ir pesquisas, a gente dá a real. É, nós queremos mostrar a realidade, trabalhar com a realidade para que ao final desse ciclo as pessoas vejam, olha, de fato... Era aquilo. Era aquilo mesmo. Obviamente, faltam cinco meses. Muita coisa vai mudar, porque você faz pesquisa e coleta dados justamente para você tentar mudar. Agora, faltou-lhe um negócio. Não deu para fazer nessa? Se viesse Schneider para Rafael, como vier? Ah, eu acho que... Bom, tudo é especulação, porque a gente não está vendo o número, mas certamente... O Rafael, de forma isolada, ele fica na frente em todos os cenários, tirando o espontâneo. É, espontâneo de naiganha. É, então, se você supor que o Schneider, indo para o Rafael, pode levar aqueles 10% dele... Cara, o Schneider e o Henrique são a cereja do bolo nessa eleição. A cereja do bolo, é quem pode definir a eleição. Para onde eles vão, como é que eles vão compor. Nessa hora o governo é importante, porque consegue abraçar. É, aí, ninguém... Pelo menos eu não sei para onde é que o governo vai apontar, eu não sei. Mas estamos há dois anos de uma eleição estadual. É, certamente existem as conversas. As composições, né? As composições. Eu, muitas das vezes, procuro, inclusive, nem olhar muito isso na hora que a gente está... Ah, eu já olho lá. Esse aqui pode deixar de ser garantida uma eleição estadual. Como é que é a composição? Com certeza. Isso tudo mexe. Qual a próxima a gente faz lá? De acordo com a coisa do tabuleiro. Daqui a um mês? Ah, acho que certamente daqui a um mês. Certamente vão procurar a gente para fazer. Fazer mais, é. A gente vai fazer lá. Mas dá real. Então, e pesquisas, Instituto IPPI, mais um episódio aqui para você aí do outro lado. Lembrando que no primeiro link da descrição aqui vai estar o contato tanto do IPPI quanto da estação. Você de todo o estado do Piauí, do Maranhão, do Ceará vai poder acompanhar com a gente essas análises e pesquisas, tá bom? Obrigado, professor Jefferson. Eu que agradeço. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Isso é o cast do Piauí para o mundo.